Oda, oudece do topo dessa ladeira Coço do sabor de coco, derrame toda essa mágoa Vem, deixa de lenga-lenga, beba logo dessa água Nas evescências do verão, quinta folia contra a mão Irreverência nesses tempos de contágio Viagem, acionamento da energia Carestia, meu amor, na baixaria No barco, na bebedeira, eu saio de qualquer maneira Hoje ninguém me segura Oh, deixa eu cair sem censura Oh, deixa eu cair sem frescura Limpando as caras, nossos índios, nossas frutas Merecem a felicidade que essa cidade oferece Oda, oudece do topo dessa ladeira Coço do sabor de coco, derrame toda essa mágoa Vem, deixa de lenga-lenga, beba logo dessa água Oh, todo corpo vira quenga Oh, vem, deixa de lenga-lenga Oh, todo corpo vira quenga Na evescência do verão, quinta folia contra a mão Irreverência nesses tempos de contágio Viagem, acionamento da energia Carestia, meu amor, na baixaria No barco, na bebedeira, eu saio de qualquer maneira Hoje ninguém me segura Oh, deixa eu cair sem censura Oh, deixa eu cair sem frescura Limpando as caras, nossos índios, nossas frutas Merecem a felicidade que essa cidade oferece Oda, oudece do topo dessa ladeira Coço do sabor de coco, derrame toda essa mágoa Vem, deixa de lenga-lenga, beba logo dessa água Oh, todo corpo vira quenga Oh, vem, deixa de lenga-lenga Oh, todo corpo vira quenga Oh, vem, deixa de lenga-lenga Oh, todo corpo vira quenga Oh, vem, deixa de lenger Oh, vem,ügata Oh, vem, føde aqui E aí